E já que você está no comando, eu não poderia deixar de começar com o Tenente Bolota, certo? Olha aí, rapaz! Porque amigo de amigo meu é meu amigo, certo? Então, bora, Tenente! Bom dia, meus amigos da TVC Esporte, amigo Mário Camps, Homem Mal, Aloura, Rai News e a todos da bancada. Um abraço. Eu digo para vocês, se o Recalde tivesse jogado aquele jogo contra a Chapecoense, nós tínhamos perdido. Com certeza. Espero que o Mancini não coloque ele sexta-feira contra o Curitiba, que aquele homem não joga nada. Um abraço a vocês todos. Um bom dia. Valeu, Tenente. Valeu, Tenente. Muito obrigado. Antes de passar mais um antigo para falar, inclusive sobre isso, né? O querido Lúcio Filho pegou aí uma aspas do Mancini. Vamos ouvir o que é que o Mancini está falando aí do estilo de jogo. Acho que asa muito bem aí com o que o Tenente falou. Nós sabemos e há uma voz atuante diariamente no clube que quando a gente estiver perdendo ou precisando ganhar uma partida, a gente não pode entrar em desespero. Eu cobro muito isso dos atletas. A gente conversa muito sobre isso, porque é natural que numa situação dessa você comece a chuveirar a bola na área, a cruzar de muito distante. E isso acaba ocasionando uma série de contra-ataques, né? Porque você já tem a sua equipe no campo de ataque, no momento onde você busca o gol, o gol da vitória, e aí você acaba dando ao adversário tudo aquilo que ele quer, que é tirar uma bola de cabeça, sair no contra-ataque de uma equipe que já está baixa, enfim. Renilson, Recalde e Mancini, fica com o que o Tenente Bolota falou lá, Recalde. Está certo, corretíssimo o Tenente Bolota. 20 jogos, 3 gols, 2 assistências. Para mim é fraquíssimo o Jorge Recalde, mas o Mancini... O que é isso, Mancini? Não, não pode cruzar a bola na área, porque o zagueiro vai tirar de cabeça e vai dar um... E o atacante está lá, não é para fazer gol, Mancini? O Rafael, sempre ele... O Rafael Ramos cruzou a bola na área, leva perigo para o adversário. Não, mas não pode cruzar na área, porque se cruzar, o zagueiro vai tirar e dá... O que é isso, Mancini? Que perteira é essa? Só um dedo, você tem razão, Renilson, nesse ponto? Não, não pode cruzar na área agora. Não é isso, deixa eu terminar, companheiro, você não deixa eu terminar, homem. Briga aí com o Vavá. Não, você quer mudar a regra do jogo, cara? Não, eu não quero mudar a regra do jogo, não. Quer mudar toda a tática do jogo? Eu não quero... Se o cara está na área, eu vou ter que concordar com ele, não pode fazer gol de cabeça. Eu estou concordando com você, Teimozão, Goveiro. O que eu estou dizendo aqui, ele como treinador, ele tem que montar um time... Calma, olha a pressão. Para se o adversário tirar a bola na área de cabeça, ele tem que saber marcar essa saída de bola. E ele é o treinador? Ele é o treinador, ele tem que fazer isso. Deixa eu marcar. E o Ceará está errando na marcação dessa saída de bola, não é desta temporada. E ele não é o treinador, ele que tem que corrigir, rapaz. Então quem tem que corrigir isso é ele. Eu estou concordando com você. O treinador disse, ó, não pode levantar a bola na área, porque vai dar o contrato. Aqui, eu nunca vi um treinador falar uma besteira dessa. Primeira vez que eu estou vendo é o Mancini. Misericórdia, normal. Meu Deus. Ele pegou corda. Amém. Ele pegou corda, pegou, ele pegou corda. É. Eu só queria... Chupa a cana. Só queria... Aí você quer esse quem? Do jogador do Ceará. Recaldo. Recaldo. Esquece, Mancini. Amém de novo. Primeiro bloco aqui, não houve uma discussão praticamente, né, Paulo? O homem chegou. Não, homem, não é possível. O homem é forte, viu? O homem vem com tudo, viu? Vai lá. Tenente Bolota aqui para ver a discussão. E o seguinte, a gente tem muito vídeo, muito áudio de ontem ainda, então, ó, tem muita opinião do torcedor sobre os jogos do final de semana, os jogos do domingo, então vai o do Jales, sobre o Ceará. Boa tarde, turma boa do TVC, Jales Figueiredo. Antes de mais nada, uma festividade grande no nosso futebol, tanto o Ceará como o Fortaleza ganharam, meus parabéns. Mas eu queria ver que vocês analisassem a completa organização do Fortaleza, o jogo, sistema tático, enquanto o Ceará continua um bando de jogadores tentando algo. E ontem foi uma lástima. Por sorte, saímos vencedores. O que é que vocês acham? Boa tarde a todos e aos ouvintes. Viu o Figueiredo? Jales Figueiredo. Ó, torcedor do Ceará, isso é consciente. Não é fanático. É lúcido. Ó, um bando. Sim, mas tem treinador que o Wagner Mancini chegou agora. Você não dá nem para comparar com o Voivoda, que tem 500 anos aí no Fortaleza. Mancini chegou agora, mas já era para ter um padrão. O Fernando está fazendo essa comparação? Já era... Não, estou dizendo que não era para comparar. Eu não estou fazendo essa comparação, não. Você que comparou. Você vai cá, você disse que o homem é o melhor do Brasil. Você que comparou. Você que comparou. Voivoda tem um milhão de tempo aí no Fortaleza. Mancini chegou agora. Agora, mesmo com pouco tempo no comando do Ceará, o Ceará já era para ter um padrão de jogo, já era para ter um time dentro de campo totalmente diferente do que está aí. É um bando mesmo, disse aí o nosso amigo. Acho que muito mais do que isso, o Mancini vai ter um trabalhozinho, porque ele vai enfrentar uma equipe bem difícil, viu? Essa turma na Série B tem um grupo lá, G7, G8, que se você pegar Santos, Goiás, Esporte, América, Ceará, Novo Horizonte ainda agora, que também está chegando. Mirassol. Mirassol. Não do vídeo do Mirassol. O Havaí está crescendo. Então, assim, é um grupo que... Curitiba tem camisa. Um grupo que está se distanciando. Por isso que é imprescindível a vitória. Não dá para... Como era contra o operário, como vai ser contra o Curitiba. Inclusive, o Ceará está fazendo a promoção de ingressos, está esperando ter mais de 50 mil pessoas, sexta-feira, sete da noite, na Arena Castaná. Eu estava conversando com a nossa presidente, a Moema, há pouco, e ela falou uma coisa séria. Ela disse, Vavá, homem mau, fazia tempo que eu não via. Escuta essa. Eu também, eu concordo com ela. Um jogo tão corrido e bom para se assistir do que aquele América 2, Santos 1. Foi o melhor jogo que eu assisti esse ano. Para isso, eu tenho uma ideia, para mim. Mas foi jogaço mesmo. Respeite o Santos, respeite o América Mineiro. Os dois voltaram recentemente. Recentemente. Da Série A. Exatamente, cara. O Santos caiu a primeira vez, né? Você assistiu, né, Bando Bola? Sim, sim. O Santos, que caiu pela primeira vez, da A para B, ainda não tinha caído. E tem o seu favoritismo, mas eu não sei se vai ser tão fácil assim o Santos ser campeão, não. Não, não é campeão. Para mim, o quarto colocado, voltando para a Série A, é campeão. É também. Entenda, eu tenho... Para mim, a Série A, para mim, a Série B tem três vagas. O Santos já está lá. Santos, talvez o esporte. O próprio esporte. Eu também acho. Eu não sei se é esporte. Não, não sei se é esporte não, mas também é. O América, o América é muito forte. O América. Forte candidato. Os quatro que eu tenho quatro hoje. O América 1 que invito, por sinal. O América 1 que invito. É, Santos, América, Goiás e Havaí. O Havaí que entrou ontem, né? Com a vitória. Aí, é o que eu estava falando ontem. Se o Ceará ganha do Curitiba, basta um a zero. O Ceará já sobe, no mínimo, para a segunda colocação, porque vai a 15 pontos. O Ceará tem 12, vai a 15 pontos. Aí, vai depender, obviamente, dos demais resultados da rodada. Mas o Ceará, ganhando, tem a concreta chance de dormir no G4, de ficar no G4. Aí, já é uma outra rodada. Isso, exatamente. É a sétima. Oitava. Oitava. E aí, já é a oitava. Não terminou a sétima ainda. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. O Mirassol tem um jogo a menos. O CRB tem um jogo a menos. O Amazonas tem um jogo a menos. O CRB também deve, com a decisão da Copa do Nordeste, deve ter mais um ou outro jogo adiado. Mas aí, você fala que pode entrar no G4. Aí que mora o perigo. Toda vez que o Ceará pode entrar no G4, ele não entra. É. Há muito tempo, desde 2017 para cá. Lembrando que até ganhando, o Ceará pode ficar fora do G4. Isso é fato. É, depende de que os resultados. Se ele ganhar, ele dorme no G4. É, dorme no G4. Mas ao término da rodada, até ganhando, tem a possibilidade. Eu acho que muito mais da pontuação e tal, se vai dormir ou não, se vai terminar a rodada. Ele ganhando, ele chega a cinco jogos sem perder. Engatou bem, engatou bem. Engata, quatro vitórias, um empate. E querendo ou não. Tem que pontuar. Em casa não pode perder. Exatamente, não tem que conversar não. Tem que pontuar. Tem um... Alô, Océlio. Seu Océlio lá no Papicô, meu tio. Ele diz o seguinte. Não, não. Océlio Pereira, pera. Océlio Santos. Opa, você quer o Pereira. Não, é o Santos. Océlio Santos, do Cedual V-Negro. Ele diz o seguinte, Ceará e Curitiba não é jogo de seis pontos, não. É jogo de mil pontos. Fala, Pedro. Exatamente, é. Porque Ceará e Curitiba estão lá. Um do lado do outro. Curitiba, ó, Vavá, fungando no cangote do Ceará. Curitiba com onze pontos. Também vem pra querer ganhar. Vem pra cá pra querer ganhar. O grande problema que eu acho, e eu continuo com o meu ponto de vista, é que eu não acredito nesse elenco do Ceará pra voltar a Série A. Por isso que eu tô pedindo melhora. Se pede aqui, vou melhorar. Não quero melhora, não. Próximo mês. Não, mas melhorou. Melhorou, né? Melhorou, cinco jogos. Mas é a melhora de quê? Não, a melhora é da vida aí. Já retira, né? Não, porque se o Gire, de lá pra cá, não perdeu. Pelo Campeonato Brasileiro. E hoje tem Amazonas e Mirassol. Isso, exatamente. E é um jogo que, se o Mirassol ganhar, o Mirassol também passa do Ceará. E nisso, por sinal, o Amazonas já demitiu o Adilson Batista. É, mas ele contratou o Adilson ali porque ele não conhecia o Adilson. Mas é incrível, né? Mas como o rapaz, como aquele homem tinha uma grande possibilidade na carreira. E não conseguiu se manter de uma forma incrível. O Adilson faz alguns trabalhos que ele não consegue. Eu fui ver algumas coletivas dele. É incrível. Mas não abandonou o estilo de jogador, de ser daquele da forma. E aí, tá padecendo, né? É isso que tá sofrendo aí. O Adilson não consegue. Mas, enfim. Hoje tem Mirassol e Amazonas lá em Manaus. Se o Mirassol ganhar, ele passa. E torcei pelo Amazonas, né? Sim, eu torço muito. Mário que os times do Norte e Nordeste sempre ficam mais à frente. E o Antinho? E o Antinho? Aí eu já ia pedir o amigo. Não diga, e a galera? E a galera tá aqui. E a galera tá aqui mandando muita mensagem sobre essa formação. E eu gostei muito dessa mensagem do Ícaro aqui, da Cidade 2000. Vai, Ícaro. Rapaz, o time do TVC Esporte Clube aí tá de parabéns, hein? Lembra muito o meu Fortaleza, viu? Muda a formação, tem substituição, muda a posição. Mas o rendimento é sempre o mesmo, hein? Time de craque. Ícaro da Cidade 2000, abraço pra todos. Tá vendo, tá vendo? Valeu, Icaro. Tá vendo, tá vendo? É tipo voivosa. Roda, roda, o time tá... Além com o titular. Além com o titular. Ainda falando sobre o Curitiba. Robson vem aí, Benevenuto. David da Hora. Jogadores que passaram pelo Fortaleza. Bruno Melo. Não, o Sebastião deve... E Guto Ferreira. Não, o Guto já foi demitido. Guto já foi demitido, tá certo. O Fortaleza não quer nem ver, né? O Sebastião, o Júnior Barranquilla, lá da Colômbia, não quis exercer o direito de compra. E por isso o Sebastião retorna ao Fortaleza. Aí a gente tem que saber se o Boivota vai querer ou não, né? Como é? Como é, senão? Não fala aí. Sebastião, o zagueiro Sebastião, que tava aqui, foi contratado ano passado. Ano passado? 2022, né? 2022, né? Foi 2021. Ele foi emprestado pro Júnior Barranquilla. Oh, o Boivota. Deixa lá, Boivota. Não, mas o time não quis. Não, mas deixa, continua, bota lá pra outro time lá. O Paredo do Júnior. É, o Júnior. É. Procura o time do Júnior. Ah, o primo do Júnior. Ah, o titio. É, procura outro. Você não falou nada, cara. Não vai acrescentar em nada no Fortaleza do Sebastião. É, a banda. Cadê o outro, Landaz? A banda tá ali, viu? Landaz, é. É emprestado também. Não, a Landaz jogou a final da... Foi, não foi, não foi. Foi isso, não é? É fraquíssimo também. Pô, que é isso, Landaz? Não, ele jogou lá. Não, foi bem lá. Não, aqui no Fortaleza, né? Tá certo.